Bem, para entrevistar o prefeito Paulo Salim Maluf, nós convidamos os jornalistas Marcelo Beraba, que é secretário de redação da Folha de São Paulo Pedro Cafado, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo Luciano Soassuna, chefe de redação da revista Isto É, em Brasília José Marge Mendes, diretor de redação do Diário Popular Nilando Beirão, editor sênior da revista Playboy E Marcelo Parada, diretor de jornalismo da rádio Eldorado AM O Roda Viva é transmitido em rede nacional com outras 41 emissoras de 17 estados brasileiros Você também pode participar desse programa enviando suas perguntas ao prefeito de São Paulo, Paulo Maluf Pelo telefone 252-6525 252-6525 Se preferir o fax, use o número 874-3454 Repetindo, 874-3454 Boa noite, prefeito Paulo Maluf Boa noite O senhor parece muito bem disposto Eu estava brincando que com o senhor, se boa disposição, ganhasse a eleição O senhor era um sério candidato às próximas eleições presidenciais Muito obrigado Prefeito, embora o nosso programa seja transmitido nacionalmente, eu acho que para o senhor é até muito bom isso Em São Paulo, o grande assunto da cidade, um dos grandes assuntos e que atravessa algumas semanas as conversas da cidade É a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não, não acho que exagerei Em primeiro lugar, porque quando você vai numa igreja, você não fuma Quando você vai num culto evangélico, você não fuma Quando você está num ônibus, você não fuma Quando você vai para um cinema, você fica duas horas sem fumar Então, eu não estou proibido ninguém de fumar Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua Quem quiser fumar no automóvel, pode Pode fumar nas redações dos jornais, pode fumar no seu escritório de trabalho O que nós pedimos é baseado em três leis existentes De que nos restaurantes não se fume Ou seja, você vai para um almoço de uma hora, uma hora e meia Você não pode fumar E os restaurantes podem ter o fumódromo Ou seja, se você desejar fumar, o restaurante pode ter um lugar para fumar Nos bares, onde não se serve comida, a não ser um pequeno lanche Nas boates ao vivo, é permitido fumar Agora, o que se pede, que nos ambientes fechados, de restaurante não se fume E por quê? Porque está absolutamente comprovado Inclusive na Inglaterra, é motivo de reclamação trabalhista Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs E que tiveram câncer no pulmão Fizeram reclamação trabalhista contra seus próprios... Mas isso poderia ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas Garçons não tabagistas servindo... Eu posso lhe garantir que todo indivíduo que fuma Vai morrer de câncer no pulmão A não ser que morra antes de uma outra coisa Não necessariamente, prefeito Vai morrer de câncer no pulmão Todos os que fumam vão morrer de câncer no pulmão A não ser que morram antes de alguma outra coisa Então, está comprovado hoje, cientificamente E eu até te peço um apelo Vamos na redação da Folha de São Paulo, se vocês permitirem Eu quero medir o índice de nicotina das pessoas que não fumam antes de entrar na redação E quero que me permitam medir o índice de nicotina que ela tem Depois de 8 horas saindo da redação sem fumar Você vai verificar que o fumante passivo, aquele que é obrigado a fumar por tabela Ele vai ter as mesmas possibilidades de adquirir doenças Mas, prefeito Porque está em um ambiente fechado Eu sou uma pessoa que não fuma fumar Aqui em vários lugares Na Folha de São Paulo Agora, a questão é a seguinte Em primeiro lugar, gostaria de lembrar o senhor Eu aqui estou como mediador do Roda Viva Não sou, o que me honra muito, o editor executivo da Folha de São Paulo Mas, estou trabalhando aqui como mediador do Roda Viva Sim, mas eu quero só comprovar você Gostaria de responder nesse programa somente aos assuntos pertinentes ao Roda Viva Agora, queria dizer o senhor o seguinte Eu sou um não fumante Já que você está usando o meu caso Nunca fumei No entanto, eu acho que é absolutamente um direito de outras pessoas Eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante Que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas Do que do lado de um não fumante Esse é um direito meu Agora, por que que num restaurante eu não posso ter a mesma coisa? O restaurante não é culto religioso Você tem direito a fumar As situações são... O fim das situações são... Você tem direito a fumar E não é proibido fumar O que nós estamos pedindo é que não se fume nos restaurantes Agora, você falou em voar Você falou em voar Nos Estados Unidos, sim, há um decreto proibindo E há uma multa muito séria pra quem fumar Pois bem, nos Estados Unidos da América do Norte Todos os voos, todos os voos são não fumantes Se você pegar um coast to coast Por exemplo, Miami, Los Angeles Nova York, Los Angeles Nova York, São Francisco São 5 horas e pouco Onde todos os voos são não fumantes Perdão E, a partir de 1º de janeiro de 1996 Daqui dois meses e pouco Todos os voos que saem Vou lhe dar uma informação, se você quiser Que está revetendo todas as leis adotadas até agora Contra a proibição de fumo Porque foram consideradas Anticonstitucionais Acabou de sair O Canadá, que é um exemplo De país que está preocupado com o meio ambiente Então, eu vou lhe dar informação Informação que é muito importante Que a população saiba Que todos os voos que saírem dos Estados Unidos Também terão que ser voos não fumantes Ou seja, se você pegar um avião A partir de 1º de janeiro de 1996 Da Air France Nova York, Paris É um voo não fumante Agora, o que se discute E aqui no Brasil também existe Este... Esta mania De ser constitucional ou não Então, quando se discutiu O cinto de segurança Ninguém dizia Que o cinto de segurança Não salvava Dizia, não, é anticonstitucional Quando se discutiu, por exemplo O problema do Paz Do plano de saúde Ide, todo mundo diz Não é constitucional Mas se salva vidas Existe na Constituição Um preceito que é uma cláusula pétrea Ou seja, existe autonomia municipal E sobre cigarro Não é problema do governo federal Nem do governo do Estado É um problema das prefeituras Fazerem sua própria legislação Então, nós achamos que temos que defender Primeiro, o não fumante Segundo, pesquisa do seu jornal Data Folha Indica que 75% da população Não deseja que se fume nos restaurantes E 19% deseja Isso quem diz é o seu jornal Data Folha E mais, o seu jornal diz o seguinte Que 67% dos fumantes Desejam que não se fume nos restaurantes Então, não é contra o fumante É contra o restaurante Fumo no restaurante Não é contra o fumante É contra o fumo no restaurante Nós estamos falando exatamente do caso do restaurante Eu fui muito claro Eu insisto, prefeito Para não criar um clima ruim Entre ele e o senhor Não é um clima em absoluto Eu sou o mediador do Roda Viva E não estou aqui Eu teria a maior honra De estar aqui defendendo a Folha de São Paulo Se eu estivesse aqui nesse momento Cumprindo essas funções Eu não estou como editor executivo Então, toda vez que se eu Leio a Folha E que o seu jornal diz que 75% Toda vez que eu gostaria Se eu dissesse sobre a Folha de São Paulo Que é uma pesquisa verdadeira Agora, é uma pesquisa que mede intenção E não mede realmente Concretamente o que está acontecendo Como toda pesquisa de opinião É uma questão da constitucionalidade Porque senão não teria polêmica O cinto de segurança, por exemplo Não teve nenhuma polêmica Teve, sim, senhor Desse grau, não O próprio diretor do DETRAN Ciro Vidal Nesse grau, não Desse que era inconstitucional Desse grau, não E nós temos em São Paulo agora Restaurantes recorrendo contra esse decreto Nós temos uma movimentação E ganhando, né E ganhando E ganhando Além de tudo, ganhando Se fosse uma coisa tão nítida Do seu ponto de vista constitucional Alguns restaurantes não estariam Alguns juízes de primeira instância estão dando Mas eu recomendo a você Marcelo, espera Você vai me deixar falar Eu recomendo a você que leia A decisão Do presidente do Tribunal de Justiça Do desembargador José Alberto Vaz de Andrade Que é a maior autoridade Do Estado de São Paulo De todo o Estado de São Paulo Para derimir dúvidas Porque quando você vai Na primeira instância Perdão Um dá favor, um dá contra Um dá favor, um dá contra Quem é que decide? É a instância superior Sim, só que ele não decidiu Ele decidiu, sim Tanto que alguns restaurantes continuam Perdão Ele decidiu Ele decidiu Ele decidiu Cancelando Todas as liminares Dadas anteriormente Muito bem Agora Posteriormente foram dadas Algumas outras liminares Então De maneira que o procedimento O que demonstra, prefeito O que demonstra Não, mas deixa eu explicar Mas o senhor também não deixa eu falar Mas peraí Você me deixa eu explicar O procedimento constitucional é o seguinte Que agora o Tribunal Pleno Através dos seus 25 desembargadores Decidam se a decisão do presidente É válida ou não Mas até o momento O que vale é a decisão do presidente Do Tribunal de Justiça Desculpa, prefeito Desculpa, prefeito Mas não é isso Está acontecendo Queria fazer uma pergunta Bom, eu quero responder a todos É só me darem tempo Com muito prazer Continuando nesse assunto Responde ao Marcelo ou ao Pedro Não, por quê? Senhor, por favor É mais ou menos sobre o mesmo assunto É sobre o assunto Então vamos ouvir o Pedro E o senhor responde aos dois O senhor justificou a questão O fumo faz mal à saúde Óbvio, ninguém vai dizer Que o fumo não faz mal à saúde O que se discute É uma questão de bom senso Tudo bem O fumo faz mal à saúde Mas tem pessoas que gostariam De fumar no restaurante Pode fumar Sim, porque não poder servir comida no fumódromo Isso não se pode Então uma parte com mesa Ele pode fumar no fumódromo por quê? As pessoas que querem fumar Comem ali e fumam Porque a liberdade daquele que defende de fumar No meu entender Infringe a liberdade daquele que não deseja que se fuma Mas se está num lugar fechado, separado Qual é o problema? Todos os que estão ali são fumantes Eu não entendi A lei não permite que se tenha um fumódromo Onde se sirva comida Como a antiga ala de fumantes Não há uma ala de fumantes Fechada Não, existem hoje restaurantes Não haveria nenhum problema Eu não quero fazer aqui Nenhuma Comercial de nenhum restaurante Mas tem inúmeros restaurantes Que fecharam o seu bar No restaurante não se fuma Quem quiser fumar está no bar Mas no bar Onde serve comida É proibido fumar Mesmo que seja fechado com vidro Não, um pequeno aperitivo pode Aperitivo, mas não comida Pode, pode Agora o que se pede Simplesmente É que não se fume no restaurante Por quê? O direito de você se suicidar Não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho E por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Porque a legislação não permite Não tem legislação Mas é uma legislação Arbitrária A legislação desde que ela é lei Ela não é arbitrária Porque é assim no maior Para fumar É assim em 50 cidades da Califórnia É assim em mais de uma centena de cidades americanas E daqui 10 ou 20 anos Você vai ver que as pessoas vão rir Daqueles que se suicidavam fumando Porque o fumo vai mal Então, ninguém é contra o fumante Você pode fumar Você fuma no seu escritório Fuma na sua casa Fuma no seu automóvel Fuma na rua O que se pede é o seguinte Não fume num lugar onde sirva a comida Ao lado de alguém que não quer ser importunado Mas que não é uma área reservada Por favor A questão O senhor está colocando como uma questão definitiva A questão jurídica E não é verdade Enquanto tiver a eliminar Essa questão Sob o ponto de vista jurídico Não está dirimido O senhor está insistindo que Não, você disse que era ilegal Eu disse que tem uma decisão Não, eu não falei ilegal Do presidente do Tribunal de Justiça Eu desculpe, mas eu não falei ilegal Eu disse o seguinte Essa decisão não é clara Não é constitucional Como o senhor está argumentando Que enquanto não for dirimido Definitivamente na Justiça E restaurantes estiverem ganhando liminares Esse assunto está em aberto Sim, mas Marcelo, um minutinho Existe uma decisão Que eu vou mandar amanhã Para você por fácil Não é decisão Só mesmo admitiu que tem liminares Espera, tem uma decisão do presidente Do Tribunal de Justiça Tem restaurantes ou não Que aceitam ou não aceitam Que podem aceitar ou não Dá licença Tem restaurantes que a posteriori Conseguiram eliminar Que será dirimida pelo Tribunal Pleno Sim, mas não foi dirimida Mas não foi dirimida O senhor acha que essa questão Essa questão é relevante Nós estamos vivendo uma cidade Com problemas terríveis, enormes Problemas de trânsito Problemas de saúde Mas isso é um dos problemas O que é isso? Nós estamos discutindo isso Por quê? Quer dizer, isso é importante Se a pessoa quer fumar ou não quer fumar Quer dizer, eu acho que tem Eu acho que estamos discutindo Isso porque vocês estão perguntando Não, eu acho que E eu não me nego a responder Nenhuma pergunta Eu acho que a questão Tem um programa sem censura Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer Em proibir as coisas Sabia? Por exemplo Proibir, sabe? Quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal Por exemplo A pessoa fumar Por exemplo, além de fumar Que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança Eu não posso Eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que isso salva a tua vida Mas se eu posso decidir sobre isso Não posso, prefeito? Não, eu acho que você não deve decidir sobre isso Eu vou dizer por quê Porque se você quiser decidir sobre isso Você está pregando Não o estado de direito O estado de anarquia Não acha anarquia Existe uma estatística na cidade de São Paulo O álcool faz mal O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? O álcool nós não vamos proibir A motocicleta é perigosa Já se proibiu o álcool Já se proibiu o álcool à beira das estradas Como já se proibiu o álcool Como várias culturas já proibiram o tabagismo Como o café já foi proibido Essas coisas vão e voltam, prefeito Culturalmente vão e voltam Matinas, eu numa estrada na França O senhor anda a 300 quilômetros O senhor faz um teste com o carro a 300 quilômetros por hora O senhor vai proibir isso? Dá licença Eu vou lá Eu vou lá O teste com o carro é perigoso As pessoas morrem Então espera um pouquinho Isso, no entanto, o senhor pega o carro do senhor Dá licença Com prazer Não, senhor Que a mesma relação Então é bom você Que a mesma relação que tem com o cigarro Entendeu? E a pessoa vai lá e pode ser mais Não, senhor Perdão Então o senhor devia proibir também Você tá tergiversando Vamos falar em primeiro lugar sobre o álcool Você me deixa responder sobre o álcool ou não? Pois não Muito bem Eu estava numa estrada na França À noite Tinha um comando O comando me parou Eu tirei os documentos Ele disse não Me deu um bafômetro Os documentos não interessavam a ele Ele quis saber se eu tinha bebido E se estava guiando estrada De maneira que eu acho Que se as autoridades brasileiras Fossem, quem sabe, um pouco mais severas Para fiscalizar os motoristas nas estradas Para saber se bebe ou não bebe Provavelmente alguns acidentes não teriam acontecido Ninguém sabe se esse acidente Tem anteontem no Rio de Janeiro Que matou 15 pessoas Se o motorista não tinha bebido antes Inclusive há um decreto Aqui no Estado de São Paulo Que é por meio dos bares À beira de estrada De vender álcool Que eu acho que está perfeito Agora sobre 300 quilombos por hora Em primeiro lugar você precisa ler o seu jornal A Folha de São Paulo Que não foi 300 Foi 230 Em segundo lugar é bom que se diga onde foi Foi no lugar onde estava sendo feito Um racha público Pela Federação Paulista de Automobilismo Onde era cada motorista isolado Aonde? Na pista do aeroporto de São José dos Campos Que é de 4 quilômetros Então era motorista a motorista Cada vez com célula fotoelétrica Vendo a sua velocidade Então não foi nada que atentasse em absoluto Contra a segurança de ninguém Numa estrada ou numa cidade Prefeito, só para voltar esse assunto Só para voltar esse assunto Prefeito, só para resolver aqui Por favor, só para voltar esse assunto Prefeito, o senhor não fica discutindo Essa questão do cigarro Na verdade, para fazer um pouco de fumaça Para encobrir um pouco Outros assuntos que deviam estar mais à tona Em segundo, eu pergunto para o senhor o seguinte Mas quem está discutindo o problema de fumo Se não são só vocês? Eu não estou discutindo nada Vocês estão perguntando Não, mas o ato é do senhor E nesse programa não me nega a responder nada Não, desculpe O senhor não toma essa atitude um pouco Para criar essa polêmica E ficar aparecendo em torno de uma questão Que parece um pouco irrelevante Segundo, o senhor não teme Que depois de uma decisão final da justiça Se for contra o decreto do senhor O senhor acaba Quer dizer, toda essa discussão aqui Acaba fazendo um pouco Não Se a justiça amanhã achar Achar Que o meu decreto é ilegal Eu de maneira muito democrática Eu apresento Apesar de já existir três leis Na Câmara Municipal Leis anteriores Eu apresentarei democraticamente A Câmara Municipal uma nova lei Como aliás fiz no Paz A justiça achou que era ilegal o meu decreto E eu achei como bom Eu ganhei cinco mandatos de segurança E perdi um Ora, você sabe o que é julgar O mérito de um mandato de segurança no Brasil Você vai demorar cinco ou seis anos Eu me dei por satisfeito com a liminar Entrei com um projeto de lei Na Câmara provei o projeto de lei E o Paz vai ser uma realidade Então respondo a sua pergunta O nosso decreto é legal Tanto que o presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Vaz de Andrade Achou que era legal Amanhã, se o Tribunal Pleno achar Que o voto dele não foi um voto Que os outros desembargadores estejam de acordo Então o meu decreto não é legal Mas não quer dizer que eu não possa amanhã aprovar Uma lei proibida Agora, prefeito Só faltando a essa medida do cigarro E digo que o farei Prefeito, com relação a essa medida do cigarro Sobre a questão legal Os restaurantes que ganharam essa liminar aí Em primeira instância Estão acusando a prefeitura de perseguição Ou seja, fiscais de outros núcleos da prefeitura Como da CEMAB Vão lá e multam Já teve restaurante multado por panela amassada Restaurante que ganhou liminar O senhor tem conhecimento disso? Eu li na Veja Hoje eu almocei na Veja Com todos os redatores da Veja E convidei mais uma vez a Veja E convido todos vocês Hoje, São Paulo pode se orgulhar De ser capital gastronômica deste país Porque nós fazemos Através da Secretaria do Abastecimento Doutor Valdemar Costa Filho 100 fiscalizações por dia São 2 mil fiscalizações por mês De bares, confeitarias, restaurantes Lugares públicos de comida, clubes 100 por dia 2 mil por mês Já fizemos 17 mil fiscalizações este ano Ora, duas por acaso Tinham a liminar Um até um grande amigo meu Que até se queixou Olha, o doutor Valdemar Costa Filho Ele tem absoluta liberdade Para ir em qualquer cozinha Liberar ou interditar Agora, uma coisa é certa Você acha, José Mar Que um restaurante Que teve uma liminar do fumo Pode eventualmente servir Comida estragada ou podre? Acho que não pode Então foi uma coincidência Nós não perseguimos ninguém Olha, tivemos paradas muito difíceis Indigestas esse negócio de fiscalização Por exemplo, você interditaria O estádio do São Paulo Futebol Clube Nós tivemos coragem E eles estão lá refazendo o estádio Porque eu não queria ter Nas minhas costas E na minha consciência Cair o Marquimacá E matar 5 mil pessoas Agora, essas medidas como Por exemplo, fechar o Morumbi Fechar o Ibirapuera Não fazem parte disso Que o Nirlando e o Suassuna Estavam dizendo Do senhor conquistar Um espaço na mídia E conseguir um espaço Não, não sou eu É que vocês põem o nome do Paulo Maluf É que nós temos um engenheiro Na prefeitura Que eu gostaria de ter mil Gostaria de ter 50 Gostaria de ter 20 iguais Doutor Venturelli Um homem que tem liberdade De entrar no gabinete do prefeito Interditou o salão Do gabinete do prefeito Porque tinha lá um lustre Cheio de cupim Ia cair aquele lustre De uma tonelada No salão azul Ia matar 10 ou 20 pessoas Ele interditou o meu gabinete Ele interditou O estádio municipal O salão do Pacaembu Porque ia cair Aquele chamado Tobogã Ia matar 2, 3, 4, 5 mil pessoas Então quando ele interdita Ele é um engenheiro Ele põe a sua assinatura Que está interditado Isso é uma coisa Que é bom que você saiba Não tem pressão política Do prefeito contra ele não Porque ele que põe Na A cabeça A espada na sua cabeça Assinando a interdição Então ele que fica responsável De maneira que Quando o doutor Venturelli Vai Interdita um prédio Seja um prédio público Ou um prédio privado No início todo mundo Briga Depois o pessoal aplaude Exemplo Primeiro que ele interditou Logo no início da administração Foi o Baronesa de Arari 3 mil pessoas lá Morando Aqui ele ia pegar fogo Uma noite Ia morrer 2 mil pessoas Ele interditou Até a artista É o que maravilha Ficou contra Não sei o que Pois bem Terminamos o prédio Entregamos o prédio Com toda a parte De fiação nova Toda a parte elétrica nova Toda a parte Que estava insegura Estava segura E eu estive lá Aquelas senhoras De mais de idade Me beijando Me abraçando Dizendo que o doutor Paulo Nós morávamos na Vida Paulista Numa favela de concreto armado O nosso apartamento Ninguém pagava 20 mil reais Agora que ele está seguro Já rejeitamos 150 mil Então este problema De segurança Nos restaurantes Segurança Nos prédios públicos Ou prédios privados É uma coisa Que a prefeitura São Paulo Vai continuar perseguindo E olha Graças a Deus Nós temos Na secretaria Do abastecimento Repito Um homem Que foi 3 vezes Prefeito de Mogi das Cruzes Valdemar Costa Filho Vai ser prefeito A quarta vez Nomeado Porque é um homem de bem Um homem honrado Um homem decente E é um lugar difícil Se secretário do abastecimento Porque lida com toda a compra De merenda escolar Do município É um homem impecável E temos no setor De uso de solo O doutor Venturelli Que é um outro homem Absolutamente impecável Nas suas ações Prefeito Nós temos aqui Muitas perguntas Sobre esse assunto Para encerrar esse bloco Eu gostaria de dizer Para o senhor Em primeiro lugar Que o Nelson Santana De Ribeirão Pires Quer parabenizá-lo Pela medida tomada A respeito do fumo E o Renato Formigoni Do Sumaré Aqui de São Paulo Dizendo que é Sou fumante E concordo em gênero Número e grau Com o decreto Que proíbe o fumo Em restaurantes O Mário Cavallari Daqui de São Paulo Diz Prefeito Sua energia Na fiscalização Dos restaurantes Não condiz Com a sua benevolência Com a sujeira Das barracas Dos camelôs O senhor Tem alguma coisa Responder sobre isso Olha Se você me fizer A seguinte pergunta Você está satisfeito Com a limpeza No centro da cidade Eu vou lhe dizer Que não estou satisfeito Então quais são As medidas Que eu estou tomando E quais são as medidas Que eu vou tomar Em primeiro lugar Para você exigir A limpeza Você é obrigado A ter a lixeira Ou a cesta de lixo Pois bem Compramos mediante Concorrência pública 10 mil lixeiras É a maior compra Já feita na história Da cidade E vamos instalar As 10 mil lixeiras Na cidade de São Paulo Nos pontos De mais movimento Eu mesmo estive Recentemente Na Barão de Itapitininga E fiquei um pouco triste A rua estava suja Mas tinha lixeira E ao lado da lixeira A 50 centímetros Tem papel jogado na rua Quer dizer É que está bem Um problema cultural Nós temos que Ensinar a população Um decreto Para multar As pessoas Que jogam lixo Então eu vou chegar lá Em primeiro lugar Nós temos que ter as lixeiras Em segundo lugar Nós temos que ter Uma campanha educativa Até recentemente Num programa do Jô Soares Ele me disse Que ele até participaria De maneira gratuita Numa campanha educativa E eu quero contar Também com a televisão Cultura Que participe gratuitamente Numa campanha educativa Em terceiro lugar Já existem leis Muito severas De punição Leis muito severas Acontece que essas leis Nem sempre podem ser aplicadas Porque o sujeito jogou Um jornal na rua Você chega lá Para ele e diz o seguinte Você deve estar multado em tanto Como é que você vai conseguir A identidade dele Se ele não quer se identificar Então essas coisas Eu acredito Que depois de instaladas As lixeiras O segundo passo O segundo round Será uma campanha educativa Onde a pessoa se sinta Envergonhada De jogar Quando o senhor vai instalar Essas lixeiras Elas já estão compradas Há cerca de três meses E quando é que o senhor vai instalar Elas já tem duas mil instaladas Oito mil que sobram Devem estar instaladas Até o fim do ano Prefeito No caso do cigarro Não poderia ter sido feita a mesma coisa Uma campanha educativa antes Quer dizer Vamos também fazer a coisa gradativa Vamos ensinar as pessoas Prefeito Prefeito Só para continuar O senhor poderia responder Aqui tem várias perguntas Sobre esse assunto A gente encerra ele A dona Marisa Valentini Mas olha Eu, Matina Não tenho prazo aqui Eu tenho tempo à vontade Temos outras coisas Para perguntar para o senhor também Dona Marisa Valentini 58 anos Que é moradora de Interlagos Diz o seguinte Como fumante Gostaria de saber Do senhor prefeito Se a fumaça Jogada por caminhões E ônibus Na cidade Que afeta fumantes E não fumantes Faz menos mal Que a fumaça do cigarro Dos fumantes Em restaurantes Local onde só vai quem quer Olha Nós temos esse dado Medido cientificamente Por um laboratório inglês A fumaça do cigarro Faz quatro vezes Mais mal Do que a fumaça dos carros Mas isso é uma amostra Um pouco viciada Porque os carros ingleses São melhor controlados Do que os carros Não, eu estou falando Sobre caminhões Caminhões Carros e caminhões brasileiros São muito menos controlados Tem o problema De controlar aqui também Exato Começar a controlar aqui também O José Roberto Dias De Santa Cecília Pergunta se o senhor Já tentou proibir A sua esposa Dona Sílvia de fumar Eu posso garantir Para você Que em restaurante Ela não fuma Certo E a Daniela Franco Do Morumbi Aqui em São Paulo Pergunta para o senhor O seguinte O que o senhor achou Da declaração Do secretário Do senhor Que diz que toda mulher Que fuma Fica com bafo De tigre louco Olha Eu respeito O direito De ele fazer Qualquer declaração Mas é uma declaração Que eu não faria Que não estou de acordo Prefeito Uma outra questão Que tem sido muito discutida Aqui na cidade de São Paulo É a questão Dos gastos Que a prefeitura Estaria Fazendo Comenta-se muito Fala-se muito Que E há números Sobre isso Embora os números Sejam controvérsicos Apresentados Pela prefeitura De que A prefeitura de São Paulo Está crescendo muito O endividamento O que o senhor tem a dizer Sobre isso? Está aqui Até Conosco Assistindo O doutor Celso Pita Que tem sido O meu Exemplar Secretário de Finanças Eu quero dizer o seguinte Para você Existem duas maneiras De você aumentar A taxa de investimentos Que cria empregos A primeira É diminuindo despesas Nós fizemos De maneira exemplar Fazendo a maior Privatização Do Brasil Que foi a privatização Da CMTC A Osiminas Tinha 14 mil Funcionários Por exemplo A CMTC Tinha 28 mil Então nós não estamos Endividando Não Eu quero já partir Para a negativa Nós estamos sim A diminuindo as despesas A segunda despesa Que nós diminuímos Foi a chamada Municipalização Entre aspas De transporte coletivo Onde não era nada Municipalizado Era uma mera Subvenção Do dinheiro Da prefeitura Por empresário privado Eu se fosse empresário Privado de ônibus Nunca votaria no Maluf Votava no PT Que encheu eles Todos os anos De 500 milhões de dólares Por ano De subvenção Essas duas subvenções Davam 1 bilhão de dólares Por ano Que é uma brutalidade Para uma prefeitura É uma brutalidade Para um Estado Quanto mais Para uma prefeitura Segundo lugar Além de diminuir despesa Nós aumentamos receitas Sem aumentar imposto Impedindo a sonegação De PTU Fazendo com que As declarações De PTU Foram incertas Que aquela Que fosse domiciliar Não fosse comercial E vice-versa Aumentando o ISS E aumentando brutalmente A arrecadação Do ICMS Dentro da cidade de São Paulo Então Sobre endividamento Da prefeitura Hoje o endividamento Da prefeitura de São Paulo É exatamente igual O número que herdamos A prefeita Quanto o senhor herdou Qual era a dívida Da prefeitura Quando a Erundina Acabou o governo dela E o senhor assumiu Qual era a dívida 1.3 bilhões de dólares E hoje você Pura e simplesmente Colocando o custo financeiro É 2 2 2 Porque está Não, eu te explico É 2 É 2 Porque nós temos Nós temos Nós temos Uma aprovação oficial Do Banco Central Aprovação oficial Do Banco Central Que Quando o presidente Do Banco Central Era Pedro Malan No fim do governo Itamar E que foi aprovado Pelo Senado Da República Da emissão De mais ou menos 600 e poucos milhões De dólares Ou de reais Para pagar precatórias E que nós não utilizamos Isso você coloca A correção monetária Como você não utilizou Ou ele deve estar Com qualquer coisa Em torno de um bilhão Então esses títulos Estão emitidos Mas estão em carteira Não estão com o tomador final Ou seja Nós não emitimos Para tomador final Nem um dólar Nem um real A mais Do que herdamos Da administração passada Ou seja A nossa dívida É igualzinha a dívida Que era Mais o custo financeiro dela Como o seu sucessor Vai encontrar então A prefeitura Vai entrar com 1 bilhão E 600 milhões De dólares em caixa Que é o que nós temos hoje Mas é evidente Que os títulos Que eu não for utilizar E eu não vou deixar Ninguém se endividar De maneira criminosa Quer dizer Como o Banco Central E o Senado Nos deram Um voto de confiança E eu acho Que a legislação Vai me permitir No fim da minha administração De devolver esses títulos Ao Banco Central Porque não foram utilizados Qual é a dívida Que você espera até no último? O senhor vai deixar Esse 1 bilhão e 600 milhões Para o sucessor do senhor? Não, eu vou Uma parte disso Eu disse São os títulos Que nós podemos hoje emitir Podemos jogar no mercado É dinheiro amanhã Porque os títulos da prefeitura São hoje os títulos mais cobiçados Que eu digo Você não vai gastar isso Perdão Perdão Deu com a minha boca cheia E disse Na frente de ministros Da república Outro dia Que o único Grande poder Da república O único Que paga Suas contas Em dia É a prefeitura De São Paulo As obras que nós fazemos Nós pagamos Portanto Elas estão custando Por preço unitário Metade dos preços Das outras obras Estaduais e federais Esse dinheiro Perdão Eu falo Eu respondo a vocês O senhor me deixe responder Este dinheiro Não é porque ele existe Que nós vamos gastar Em absoluto Nós estamos com programas Muito sérios E até com algumas dificuldades Que o governo federal Não nos dá ajuda No projeto Singapura Estamos fazendo Por conta própria O nosso PAS O plano de atendimento A saúde Que o ministro de Atene Quer um novo imposto Nós estamos fazendo Sem aumentar imposto nenhum Quer dizer Todos os nossos projetos Associados como por exemplo Leve leite Para as crianças Que vão ter boa frequência Na escola Vão poder receber Dois quilos de leite Em pó Que são 16 litros Por mês de leite Todos esses projetos Estão sendo financiados Pelo orçamento municipal Então Eu não pretendo Aumentar impostos Mas esse dinheiro Que sobrar Nós não Nós não pretendemos Emitir esses títulos Eu pretendo devolvê-los Ao Banco Central No momento certo Prefeito A questão das indenizações Há muitas indenizações A serem pagas Elas estão computadas Na dívida da prefeitura Não Estão O senhor estima Elas em quanto Devem ter Devem ter De indenizações Hoje Que estão em processamento Entre pequenos Médios e grandes Deve ter qualquer coisa Entre 200 e 220 milhões Não pagos ainda Não pagos O senhor está colocando Como valores Como você sabe Tem uma ordem cronológica Quer dizer Se você hoje A prefeitura For condenada Por exemplo A pagar uma casa sua Passou uma avenida 200 mil reais Então você vai Para a ordem cronológica Não pode pagar Na frente dos outros Então tem uma ordem cronológica De acordo com o orçamento Vai sendo pago E tem uma coisa Que é muito importante Matinas Esta administração Não fez nenhum acordo Para pagar ninguém Fora da ordem cronológica Nenhum Senhor prefeito Eu não quero ser dedo duro Mas o secretário Pita Que está atrás das câmaras Quando fizeram essa pergunta Ele fez assim com os dedos 300 300 200 250 Pode ser 200 250 Pode ser que cresceu Para 300 Pode ser que cresceu Para 300 A questão das indenizações Sim, mas Quero dizer isto aqui Que face a saúde financeira Da prefeitura Que tenha Poder monetarizar Amanhã 1 bilhão e 600 milhões De dólares E pagando as nossas contas Todas em dia Se o meu número De 220 Que o Pita Que conhece mais do que Eu disse que é 300 Isso não representa Graças a Deus Para nós Nenhum problema De iliquidez Uma estimativa Para o final Da sua administração Com quanto o senhor acha Ficará Quanto a prefeitura Estará devendo No final do seu mandato Nada mais Do que está devendo hoje 1 bilhão e 600 milhões Não, não Está devendo hoje Cerca de dois e pouco Mas Você sabe Que todo mês 3,4 bilhões Prefeito Sim, mas desses aqui Tem 1 bilhão e pouco De títulos Que não estão no tomador final Não é dívida É emissão de títulos É bem diferente É emissão de títulos Estou lhe dizendo Não é dívida Hoje e amanhã Falo isso com você São títulos Que estão em carteira Que não foram monetarizados Prefeito Mas que por tesouro Contabilizam como Não, títulos em carteira É como se você É uma empresa Uma empresa Tem duplicados em carteira Você tem um a ver Que não está devendo Nenhum custo financeiro Sobre isso Quando ela chegar No dia do vencimento A pessoa vai pagar Eu estou errado Ou eu entendi Que de qualquer forma O senhor vai deixar Uma situação pior Do que o senhor encontrou Não, igualzinha Que eu encontrei Aliás Devo deixar melhor Porque Saber não vir aqui Que não é meu feitio Você no Irlanda me conhece Você me viu alguma vez Eu que já tive seis cargos públicos Atacar assim a administração anterior Eu pego e vou embora Vou continuando a trabalhar Vou terminando as obras Mas a administração anterior disse Que deixou tudo em ordem para pagar O que é que eles fizeram? Todos os vencimentos De outubro, novembro, dezembro Eles pagaram o coração monetário E passaram para janeiro E quando eu assumi Eu tinha quatro meses para trás Mas isso aqui não estou queixando Eu quero dizer o seguinte Muito claro Eu vou deixar a prefeitura Na melhor situação Do que qualquer poder público Neste país Pagando as contas Em dia e com dinheiro em casa Só um minuto Falando para a Câmara da Verdade O senhor não vai usar Em nenhum momento Esses 600 milhões Ou um milhão Um bilhão Um bilhão de dólares Estou autorizado a emitir E não pretendo usar Não, peraí O senhor vai devolver Mas espera um pouquinho Estou autorizado a emitir Estou autorizado a emitir E não pretendo usar Agora admito o seguinte Que ninguém pague CMS amanhã Que haja uma inadimplência total Em IPTU Você quando tem crédito Que haja mais obras Do que tem capacidade de pagar Não, isso não As obras que estão sendo contratadas São obras que estão sendo contratadas Dentro do orçamento E elas só são contratadas Quando tem verba e dinheiro Se não, não são contratadas Repito Repito Repito, olha E sabe que em Brasília Tem muita gente me ouvindo Em outros estados também O único grande poder da República Que está contratando E pagando em dia É a Prefeitura de São Paulo A nossa administração financeira É absolutamente exemplar Prefeito E se a administração do senhor Está tão boa Por que o senhor Não tem um candidato favorito A sua sucessão Bom, em primeiro lugar No partido do senhor Todos são adversários do senhor Em primeiro lugar Luciano Porque uma coisa é certa A eleição Primeiro turno É 3 de outubro Segundo turno É 15 de novembro Do ano que vem E eu acho que no momento Que eu lançar um candidato Hoje A administração Para de ser administrativa Para começar a ser política Então eu tenho nomes Na cabeça Nomes do meu partido E de outros nomes Tenho excelentes nomes Que São Paulo Não vai se decepcionar Com os nomes Que eu vou lançar Mas acho que o momento Certo é março Os nomes que o senhor Vai lançar Significa mais de um O senhor vai apostar Em mais de um candidato Eu tenho 4 ou 5 Que quem vai determinar Não sou eu Não é o meu sentido pessoal De ter um candidato Eu acho que hoje Modernamente Você tem que ter duas pesquisas Uma é pesquisa qualitativa Que indica Qual é o perfil De candidato Que é a população Agora prefeito Francisco Rossi Ele pode ser teu candidato Ele está no PDT Quer dizer Ele é candidato De Brizola Ele hoje apareceu No programa eleitoral De Brizola Tem um Já que o Luciano Tocou nessa pergunta Um outro Luciano Luciano Urque Que é colunista Do Jornal da Tarde Diz o seguinte Envei um fax aqui Diz o seguinte O engenheiro Reinaldo de Barros Reassumiu Na semana passada A Secretaria de Obras Depois de 10 dias De férias em Miami Onde disse De boca cheia Amigos Que é candidato A Prefeitura de São Paulo Com seu apoio Quer dizer que Ele depois do túnel Ayrton Senna Eu dei para ele Naquele sábado Porque nós tínhamos O feriado do meio da semana Eu dei para ele Naquele sábado Que é o dia 12 Que era quarta-feira De ele passar 4 dias fora Foi segunda e terça Quinta e sexta Bom E quero dizer o seguinte Para eu ser muito claro Reinaldo de Barros Que já foi prefeito Foi um grande prefeito Um homem que tem Uma vida pública Inatacável Um homem de bem Um homem honrado Pode ser que seja Meu candidato Mas hoje Eu acho que A minha postura É de continuar Trabalhando administrativamente Ele pode ser Meu candidato É um grande candidato O Pita pode ser Meu candidato Tem outros nomes Que não estão no partido Que estão sondando Entrar no partido Eu só digo o seguinte Hoje é cedo Em outubro de 85 Para você Batizar um candidato E começar a campanha Agora prefeito Nós queremos É continuar administrando Esta cidade Porque eu fui eleito Prefeito por 4 anos E não por 3 Agora prefeito Além do doutor Pita E do Reinaldo de Barros O senhor disse 4 Quais são os outros dois? Bem É porque um está aqui E o outro ele citou Tá Mas o senhor falou Que tem 4 Quais os outros dois? São dois Também de mais alta Respeitabilidade São secretários também? Porque a gente comenta aí Que o secretário O senhor tem Não Então Prefeito Não são secretários E o doutor Olavo Setúbal O senhor não esteve com ele Não propôs ele Quer dizer Toda essa Essa tranquilidade Que o senhor está demonstrando O processo Esse tempo Nesse caso não pararia Tudo e seria o doutor Olavo? Doutor Olavo Setúbal Foi um grande prefeito O senhor procurou E ele Procurei Almocei com ele Junto com o doutor Roberto Paulo Rista E a razão do almoço Com ele foi o seguinte Existe uma polêmica Muito grande Sobre a reurbanização Da Avenida Paulista E o banco Tau Do qual ele é presidente Fez uma campanha Exatamente escolhendo A Avenida Paulista Como símbolo da cidade De São Paulo Então foi ele dizendo o seguinte Olavo Você foi um grande prefeito Grande homem público Eu acho que você Poderia ser o presidente Da associação Avenida Paulista Viva E eu lhe dou Para você Todas as prerrogativas De ser o prefeito Da Paulista Você reúne Quem que você quiser De arquitetos De engenheiros De empresários Diga o projeto Que você quer fazer O prefeito da Paulista Vai ser você E eu assino em cruz Ele aceitou E depois da manhã Eu estou muito honrado Muito feliz Que um homem Do nome do Olavo Egito Setúbal Ele vai tomar posse Na presidência Dessa comissão E vai estar mais excelente Para São Paulo Agora Se ele aceitar Ser candidato a prefeito Quero dizer que ele é Um forte candidato a vitória É um dos quatro prefeitos Eu não conversei com ele E vocês me disseriam Muito constrangido De fazer um convite Para alguém Pela televisão Isso no mínimo Seria uma deselegância total O que eu quero dizer é o seguinte Ele já foi um grande prefeito Ele seria grande tudo Neste país Grande ministro da fazenda Grande presidente da república Grande governador de São Paulo Agora É um problema pessoal dele Saber se entra de novo Na vida pública Agora prefeito O senhor tem fama Agora se ele entrar na vida pública Quero dizer muito claro São Paulo se enriquece com isso O senhor tem fama De não transferir votos O senhor acha que isso é um mito? Olha Matinas Realmente A transferência de votos Não é uma coisa Que a população brasileira Aceite muito Veja No auge da popularidade Do Juscelino Ele tem uma derrota Tão grande Com o Lote Marechal Lote Se você vê No caso das prefeituras De São Paulo Por exemplo Nunca ninguém elegeu Seu sucessor Não é isso? Então Esta é uma coisa relativa Eu tenho uma pesquisa Que pode ser válida Hoje Pode não ser válida Que diz ao contrário Que 25% da população Gostaria de votar Num candidato Apoiado por mim Porque o próprio Datafolha O último indica o seguinte 40% da população Acha Maluf Ótimo Ótimo E bom E 41% regular Ou seja Tem 81% De aprovação Quando Jânio Quadros No fim dos 4 anos Teve 61% E Luiz Orandina No fim dos 4 anos Teve 67% Então eu estou feliz Que eu estou com 81% E não completindo Há 3 anos Vou tentar conquistar Até um pouquinho mais Agora Se isso a gente vai Transferir ou não Para o meu candidato Eu não sei Mas o que eu gostaria O que eu gostaria Matinas Que o futuro prefeito De São Paulo Continuasse o Singapura O Paz As laqueações A vasectomia Que continuasse Com os projetos De São Paulo Cidade saudável Os projetos sociais Os projetos urbanistas Que eu gostaria Que o meu sucessor Fosse alguém Que não jogasse tudo Na lata do lixo Como fizeram E pararam as obras Que fosse alguém Que continuasse Esta obra Que está sendo feita Eu gostaria Que o meu sucessor Continuasse a minha obra Prefeito O senhor também organizou A prefeitura organizou Uma maratona Recentemente E há uma contestação Com relação a essa maratona De que o senhor teria pago Um milhão e duzentos mil dólares A Rede Globo de televisão Pela realização Dessa maratona Quando qualquer evento esportivo É a emissora que paga Pela transmissão E não o contrário Como o senhor Responde a essa questão? Bom Em primeiro lugar Não paguei Quem pagou Foi a prefeitura Em segundo lugar Não foi pago Pela transmissão Foi pago Conforme inclusive A Rede Globo Desculpa Desculpa prefeito Espera Desculpa O contrato não diz isso O contrato diz Pela transmissão Pela licença Espera um pouquinho Estou lhe mostrando Estou no contrato aqui Mas se você não me deixa Eu terminar de falar Não Entendi que o senhor Tinha sido claro Você não pagou Pela transmissão Você acha Que a Rede Globo Que 10 minutos Custa 1 milhão e 200 Vai fazer 3 ou 4 horas De transmissão Pelo 1 milhão e 200 Eu não sei 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 Perdão Perdão 1 milhão e 200 foi pago Pela organização E evidentemente Porque foi pago Pela organização Eles tinham que transmitir Eles iam pagar pela organização E não iam transmitir Caberá, Teve Globo Então por que você botar Isso no contrato Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Então Isso é uma coisa tão óbvia Então óbvia foi o seguinte Veio uma corredora russa Alguém pagou a passagem dela E ela não chegou no dia Ela veio 15 dias antes Treinou Alguém pagou o hotel e o restaurante Veio corredores americanos Veio corredores do Brasil inteiro Veieram corredores da Ásia Ou seja Tinha mais de 5 mil corredores Perdão A pergunta foi feita por ele Eu estou aqui Até as 3 da manhã Me deixa responder O Matinas Em seguida você pode interromper Tá bom? Por favor Eu nunca te interrompi Então foram pagos Foram pagos Para 5 mil corredores Alguns que vieram De outro lado do Brasil E vieram E tivemos que pagar Evidentemente E a estadia Outros vieram De outras partes do mundo Tivemos que pagar Passagem de estadia O primeiro lugar brasileiro Ganhou um automóvel A primeira colocada brasileira Ganhou também um carro Então A organização Conforme Matéria paga Pela Globo Esta organização Custou 1 milhão e 200 E eles tinham A obrigação de transmitir Agora Veja o seguinte As maratonas no mundo A de Nova York A de Boston As maratonas europeias Esta maratona promoveu Como jamais a cidade de São Paulo Foi promovida Para o resto do Brasil Com toda a sua beleza Com seus encantos É muito questionável É muito questionável Não é? E São Paulo hoje São Paulo hoje Matias você sabe Que vive Ah sim Eu já vou lá Chego lá também Vive de turismo Turismo de que? Turismo de negócios Turismo de quem vem Vem as feiras do Ombi Turismo universitário Turismo de compras São Paulo não é mais O maior centro industrial Da América Latina Ele tem uma indústria Muito importante Das indústrias pequenas As indústrias por exemplo Elétricas, eletrônicas Mecânicas Pequenas artesanatos Pequenas indústrias testes Mas enfim São Paulo hoje vive Basicamente desse turismo Tanto é que você vê Mas Perdão, perdão Quantos novos hotéis Estão sendo construídos em São Paulo Existe uma corrida tradicional Em São Paulo Que é a corrida de São Silvés Essa sim é tradicional Estava promovida Durante anos Pela Gazeta Expositiva Por que a prefeitura Não fez com a Gazeta A corrida de São Silvés Não deu 1 milhão e 200 mil dólares Para a Gazeta Porque a Gazeta Não veicula nacionalmente Bom, em primeiro lugar É evidente que Para a cidade de São Paulo A mídia interessa Então o senhor está pagando Veiculação nos milhões e do Silvés Não senhor A Globo aceitou A Globo aceitou Fazer nacionalmente Por 4 horas E aquilo que foi pago Foi ínfimo Em relação inclusive A corrida de Fórmula 1 Mas o SBT O SBT disse claramente Que não cobraria A SBT não disse Que não cobraria Não disse Porque o Dr. Roberto Paulo Richter Ligou para o Guilherme Estolhar E ele disse Que aquela declaração Ele nunca deu Imagina Imagina Então você está autorizado Você está autorizado A falar com a SBT Espera um pouquinho Para que ele transmita A próxima E pague toda a organização Também gratuitamente A organização Espera Quer dizer Se na segunda Em vez de 10 corredores estrangeiros Verem 50, 60 ou 100 É importante que esse gasto Seja pago também Agora posso colocar? Agora sobre as obras Que ele falou Mas perdão Ainda não respondeu Matinas Você perguntou Se passou sobre obras Não Porque no trajeto Passou Mas Eu quero dizer Que eu não fiz o trajeto E evidentemente Vocês vão acreditar Que não é função do prefeito Foi feito pela Globo Com a Secretaria de Esportes Agora Evidentemente Eu não fiquei triste Eu não fiquei triste não Eu fiquei muito alegre Que passou no tio No Ayrton Senna Coincidência né? Fiquei muito alegre E ainda hoje Como disse o Moçado Na Veja Me fizeram a mesma pergunta Eu disse o seguinte Se passasse aqui em frente A Veja na Marginal Ia ter que passar Numa obra minha Porque essa obra Fui eu que fiz Quando fui prefeito Da outra vez Então Se você andar 40 quilômetros Na cidade de São Paulo Você vai passar Em algumas dezenas Ou centenas De obras minhas E eu me orgulho disso Que São Paulo Tem obra para mostrar Graças a Deus Desculpa prefeito O juiz Wilson Gomes de Melo Quarta vara De fazenda pública Determinou Que o senhor devolva Aos cofres públicos Esse dinheiro O senhor vai devolver? É uma liminar É a justiça E eu vou te perguntar Você entende Alguma coisa de direito? Alguma coisa Eu quero dizer Então claro para você Como é que chama esse juiz? Chama-se Wilson Gomes de Melo Quarta vara Eu tenho todo o respeito Pela justiça Já tive sete desembargadores Trabalhando comigo Nos meus governos Mas eu se fosse Um examinador De uma banca Para juiz Com essa tese Ele seria reprovado Porque não tem liminar Onde o indivíduo A liminar é boa Quando ele favorece o senhor Mas o que eu digo Eu mantenho A justiça é boa Quando ele favorece Não tem liminar Que possa entrar no mérito E obrigar uma ação Ele poderia obrigar A devolver No final da ação popular Depois de transitado E julgado Eu tinha direito A ir A A A E ao superior Tribunal de Justiça Ter direito De ir até o Supremo Como foi no caso Dos automóveis Tá certo Então Quero dizer o seguinte Essa sentença É absurda De ele dizer o seguinte Pagou Tem que devolver Antes de entrar no mérito Numa liminar Bom Essa liminar Não tenho nenhuma dúvida Que vai cair Porque essa liminar É absolutamente ilegal Sim, mas não caiu Prefeito Da minha maneira Que não caiu do cigarro ainda E o senhor insiste em Ser a justiça O senhor insiste em ser a justiça Acima da justiça É uma pena que você De uma vez Não concorda comigo Não sei porquê Que numa liminar O juiz não pode entrar no mérito E decidir Não pode Ele errou O juiz errou E sabe que errou E eu lia na Folha de São Paulo Que o jurista Ives Gandra Martins Que você deve ter lido Diz também que o juiz errou Não disse? O senhor vai devolver o dinheiro? Não, você leu ou não leu? Eu li O senhor vai devolver ou não? Não, eu não vou devolver Essa decisão é absolutamente ilegal Em primeiro lugar Não fui eu que assinei o contrato Quem assinou o contrato Foi o secretário de esportes Que assumiu Toda a responsabilidade Pelo contrato Terceiro lugar Eu li na Folha Que você deve ler Que o jurista Ives Gandra Martins Diz que essa decisão é ilegal Não é juiz É um jurista Não é juiz Mas se ele teve coragem De dizer Ele não é juiz Se ele teve coragem De dizer Assim como você ouve outros Prefeitos Que dizem o contrário Se ele teve coragem De dizer que essa decisão é ilegal Não se vale Esse é o papel da imprensa Eu ouvi vários lados Talvez seja difícil Para o senhor entender Então me faça o favor Se esse é o papel da imprensa Me ouça amanhã Outros dez juristas Que me digam Que me digam Que numa liminar De um mandato de segurança Ele pode entrar no mérito E mandar devolver o dinheiro Agora prefeito Os juristas também são Se posicionam contra É isso que o Marcelo Berava Está falando Se posicionam contra Essa medida do cigarro E o senhor não demonstra Essa mesma veemência Contra os juristas Quer dizer Fica a sensação De que a justiça Quando vai ao seu favor Essa decisão é ilegal E quando existe uma decisão Do presidente Do tribunal de justiça Que diz que é legal Para mim O que eu fico É com a decisão da justiça Prefeito Agora Independente Da discussão jurídica Para qualquer cidadão Com mínimo de bom senso Ficou absolutamente evidente Que a transmissão Daquela maratona Tinha uma finalidade De propaganda Da administração do senhor Quero que o senhor diga Que não teve Mas o senhor pode fazer Uma pesquisa Com qualquer pessoa Que assistiu a maratona Para ver se aquilo lá Teve ou não A finalidade Tanto que a comparação Que o senhor faz é essa Quer dizer O que ganhou Com a transmissão na Globo Essa é a comparação Que o senhor faz Eu me sinto muito honrado E me sentiria envergonhado Não duvido Se qualquer maratona Nessa cidade Não tivesse Tinha uma obra minha Se você andar Nas marginais Pinheiros e TT São obras do Paulo Maluf E o seu jornal Disse há 25 anos atrás Que eram obras faraônicas Se você andar No Minhocão Que foi tão criticado É a obra assim Do Paulo Maluf Se você entrar Na estação rodoviária Do Tietê Que diziam que era faraônica Hoje ficou pequena Se você vier de avião Pelo aeroporto De Cumbica De Guarulhos Que todo mundo Dizia que era faraônica Também a obra do Paulo Maluf Junto com aeronáutica Se você andou no metrô Se você andou no metrô Se descobriu uma gota De petróleo Nesse estado Perdão Estamos falando Por enquanto A maratona Já responde para você Se você andar De metrô Na cidade de São Paulo Você lembra Que quando faria Lima Em seguida Eu começamos o metrô No Jabaquara Em Santana Todo mundo criticava o metrô Que São Paulo Não precisava do metrô No entanto Está aí dizendo agora Por que não aumenta Um pouco mais o metrô Então eu me orgulho muito Viu Marcelo Mas muito De tudo aquilo Que fiz nessa cidade Eu amo São Paulo Eu adoro São Paulo E se eu tenho um arrependimento É pelas obras Que ainda não fiz Vou continuar trabalhando 16 horas por dia Para fazer mais túnel Mais viaduto Mais Singapura Mais obra social Mais saúde pública Mais educação Amanhã estou no Jabaquara Inaugurando uma creche Mais leve leite Enfim Eu amo essa cidade E vou continuar trabalhando Por ela Agora Se uma maratona Mostrasse as obras É porque elas existem Senhor prefeito Gostaria então De falar a respeito De uma obra Me parece que a maratona Não passou no Minhocão O senhor citou o Minhocão aqui E para quem não é de São Paulo O Minhocão é um elevado Elevado Costa Silva Que atravessa o centro da cidade Que tem uns 3 quilômetros Mais ou menos E que deteriorou Uma área central De São Paulo Construída pelo senhor Paulo Maluf Em 1970 Isso O senhor se arrependeu De fazer o Minhocão? Não Porque em primeiro lugar A Avenida São João Você sabe muito bem Já era uma área Há 25 anos atrás Que não era das melhores Para você morar Em segundo lugar Se você hoje Chega em Londres Você sai do aeroporto de Heathrow E vai até o centro de Londres Por um Minhocão Que passa ao lado de Pretos Se você chega em Buenos Aires Você sai de Ezeiza Até o centro de Buenos Aires No Minhocão Se você vai na periferia de Paris Toda a periferia de Paris Que são as marginais de Paris Todas elas por Minhocões E não são de 4 faixas de traco São de 8 faixas de traco Ao lado de prédios de apartamento Se você vai em Nova York Desde o tempo de La Guardia Antes da segunda grande guerra 37, 38 Tem no Hudson River E no East River Tem Minhocões de volta da cidade Ao lado de prédios de apartamento Então quero dizer para você Que a solução adotada em São Paulo Não foi nada diferente Da solução que foi adotada Em outros países Mas Eu chego agora no Japão Eu chego em Tóquio Em Tóquio Onde exatamente É um lugar muito exprimido Porque o Japão tem 120 milhões de habitantes Num território menor Do que o estado de Minas Gerais Que só tem Quem sabe 15 Tem 120, 125 Pois bem Nós temos em Tóquio Lugares Onde tem 7 andares de Minhocões Você tem 3 abaixo Todos funcionam 24 horas por dia O Minhocão não funciona Ele é obrigado a fechar E você tem 1 no térreo E tem 3 acima Então Tóquio Porque é uma cidade Exatamente Onde não tem Território Sem lugar Tem 7 Minhocões Então é uma solução Que eu quero dizer para vocês Muito clara Tomei Foi a melhor solução E se vocês quiserem ver A consequência Perdão Da não existência do Minhocão Respondendo a você Eu peço a você Que lute no seu jornal Para fechar o Minhocão Por uma semana Aí você vai ver a utilidade Que ele tem feito Minhocão Minhocão Túnel Marginais São só obras Para transporte individual E para quem tem acesso Não senhor Onde o transporte individual Vai marrar O transporte coletivo Também vai marrar Há um conceito Quase que Um consenso Hoje universal Que a política Tem que ser política De transportes coletivos Coisa que o senhor Aparentemente Investe menos Do que nas obras Para Carros particulares Não é verdade Matinas Quem instalou os trens De subúrbio Na cidade de São Paulo Mas o que está sendo feito Agora completamente Para aumentar Você tem que colocar Na minha vida pública Quem instalou os trens De subúrbio Da Fepada Foi o Paulo Maluf Que hoje transporta Mais de um milhão De passageiros Contra tudo E contra tudo Todos Quando nós compramos Os trens novos Tivemos todo tipo De oposição Quanto aquele projeto Que nós mudamos Da bitola Da antiga Sorocabana De um metro Para um metro e sessenta Para poder dar Interpenetração Na antiga central do Brasil E na antiga São Jundiaí E se hoje nós temos Um transporte só Reunificado Na bitola De um metro e sessenta Foi graças ao nosso projeto Agora prefeito Prefeito Você tem que aproveitar essa Não espera Ele me fez uma pergunta Respondo a ele Por favor Eu respondo a vocês Sobre metrô Cinquenta por cento Do metrô de São Paulo Foi construído Quando Paulo Maluf Foi prefeito E Paulo Maluf Foi governador E se hoje Por que o senhor Por que o senhor não faz Um acordo com o governo Estadual Para construir metrô Então vou fazer Agora aqui Um compromisso público Se o senhor Então veja você O seguinte Eu agradeço Eu agradeço Esse elogio Eu agradeço Esse elogio Agradeço mesmo Porque a prefeitura De São Paulo Que tem um orçamento Que é um quarto Do orçamento Do governo do estado Financiar o governo do estado Quer dizer É um banquinho Pequenininho Financiando o banco do Brasil Eu agradeço Esse elogio E faço aqui Um compromisso público Se o governador Mário Covas Me procurar De maneira séria E quiser um programa Em conjunto Para a cidade de São Paulo Que tenha como escopo Metrô Mais o grande anel Se ele quiser fazer Um acordo de conjunto Eu faço um convênio Com ele Mas o governo do estado Diz que já procurou o senhor Eu não entendi Está esperando uma resposta Em relação ao governador Do metrô Você publicou no seu jornal Não O governo está Não publicou no seu jornal Mas o governo Está esperando uma resposta Do senhor Para ver se dá para trabalhar Em conjunto Com relação a isso Eu não entendi O meu telefone É 2259077 Governador Covas Nunca conversou Com o senhor Sobre isso De maneira Absolutamente Concreta Não Quais são as condições Que o senhor Já conversou Eu não impus Condição nenhuma Não conversamos Que condição se impõe O senhor falou Que tiveram Primeiro lugar É o seguinte A solução Do problema Das marginais Em São Paulo Não é como muita gente Diz Construir os viadutos Por cima Nada disso Você veja o absurdo Que existe No limite Vamos raciocinar Um caminhão Que venha De Belém do Pará E de Belém do Pará Ele se destine A Porto Alegre Por que razão Ele tem que passar Dentro da cidade De São Paulo Essa é a pergunta Que se faz Ele tem que passar Dentro da cidade De São Paulo O caminhão Que vem de Belo Horizonte Em direção Por exemplo A Curitiba Tem que passar Dentro da cidade De São Paulo Então a solução Para o problema De poluição Nas marginais E o problema De trânsito E transporte coletivo É o Grande Anel É um anel A 30 quilômetros De distância Das atuais marginais Que unam Por exemplo Quem vem do Rio de Janeiro Para Santos Ele já Quando chegar Na altura De Arujá Ele já pode entrar Para cima da serra Para chegar na serra Onde está a Via Anchieta Ou a Rodovia dos Imigrantes Unir a Rodovia dos Imigrantes Em continuação Até chegar A Raposo Tavares Até chegar A BR-116 Até chegar A Castelo Branco Até chegar A Anhanguera Até chegar A Bandeirantes E até chegar A Fernão Dias E até chegar A novamente A Via Duta Então se você tiver Um Grande Anel Por fora Esses caminhões Seriam todos Desviados Dentro do Trânsito do Estado De São Paulo Ou seja Essa é uma obra Por o Governo Do Estado Porque a Prefeitura De São Paulo Não pode realizar Obras Não pode realizar Obras em outros municípios Eu só posso realizar Dentro Mas eu estou disposto Até não sei Se é deselegante Eu fazer uma proposta Ao Governador De maneira pública Mas eu quero dizer o seguinte Eu nasci para trabalhar Governo não foi feito Para reclamar Governo não foi feito Para resolver Você está falando Do Governador Mário Covas Estou dizendo que Governo não foi feito Para reclamar Governo não foi feito Para resolver E é assim que eu estou aqui Neste desafio Eu sento com o Governador E faço um pacote Para a cidade de São Paulo Ele faz a parte dele E a parte dele Dentro da cidade Que ele não pode fazer Eu ajudo Agora prefeito Agora prefeito O senhor fala da cidade limpa Fala do transporte público Agora alguém fez uma pergunta Aqui que eu não respondi Mas na gestão Mas na gestão Mas na gestão Mas na gestão Eu quero responder A todo Sobre a exploração de petróleo Hein? Sobre a exploração de petróleo Paulo e petróleo Muito bem Eu estou hoje muito alegre E muito feliz Mas numa alegria brutal Quanto o senhor gastou Na Paulo e petróleo? Perdão Eu quero dizer para você Que eu estou alegre E muito feliz Numa alegria brutal Porque há 16 anos atrás Eu tentei flexibilizar O monopólio do petróleo Fui criticado por gregos E troianos Quem mais que me criticou Foi o governador Que me sucedeu Franco Montoro E eu vejo que depois De 16 anos Quem lutou pela flexibilização Foi Fernando Henrique Cardoso Tucano Companheiro De Montoro E Montoro Votou agora A flexibilização Então nós Com 16 anos de diferença E eu estava certo Ninguém discutia A flexibilização E o que era Paulo e Petro Se não a flexibilização Não senhor Era gastar dinheiro Antes de saber Que não ia ter nada Não senhor Era essa discussão Não senhor Não era essa discussão Não era essa discussão Não senhor Tanto porque Na Baixinha do Paraná O senhor pode fazer O senhor pode dar Um chantilly na história O senhor não prometeu Descobrir petróleo O senhor pode dar Um chantilly na história Mas não era essa questão Que estava Eu estou disposto A responder a tudo Mas vamos cada um Falar no seu ponto Mais uma também O senhor fez uma Grande declaração De amor a São Paulo Por que o senhor Queria levar a capital Então para o interior Estava aqui Foi cantar mais ou menos O mesmo ponto Eu amo São Paulo E adoro São Paulo Mas é evidente Que você não pode dizer Que você gosta Da poluição de São Paulo Você não pode dizer Que você gosta Das favelas de São Paulo E tem problemas Da cidade de São Paulo Que tem hoje De 10 milhões de habitantes Tem problemas Na sua região metropolitana De 17 milhões de habitantes Tem problemas Em Santo André São Bernardo São Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires Osasca Guarulhos Que não existiriam Se a grande São Paulo Em vez de 17 milhões Tivesse 15 14 Se você tivesse Um outro polo De desenvolvimento Com 2 milhões de habitantes Quem sabe Você teria evitado Muita gente Nessa periferia Que não encontra emprego Agora sobre a Polipetra E sobre a exploração De petróleo Quanto o senhor gastou Para começar Quanto o senhor gastou Em termos de petróleo Na Polipetra Quando você fala Em 300 milhões de dólares E você vê por exemplo Que desde que foi fundada A Petrobras gastou 20 bilhões de dólares Em projetos Que não deram petróleo Eu que pergunto o seguinte Eu tive 2 anos Para pesquisar A Petrobras Futurou 15% Em 2 anos Como? Futurou 15% Do que a Petrobras Levou anos Para gastar Só torrou em 2 anos 15% de que? Do que a Petrobras Gasteu quase 1,5 Não, por que 1,5 De 20 bilhões 300 é 1,5 Não era 2 Não, 15 seria 3 bilhões de dólares Você errou na matemática Me desculpe É 1,5 Eu gastei 1,5 1,5 Tá certo? E eles gastaram 98 meses Pesquisaram na Amazônia Não encontraram Pesquisaram em diversos lugares E essas áreas Da bacia do Paraná Quem colocou Em concorrência pública Não foi a Polipetra Foi a Petrobras Nós entramos Numa concorrência pública Com outras empresas Agora eu quero Perguntar para vocês O seguinte Do lado de lá Do rio Na Argentina Tem gás Por que que do lado de cá Em Santa Catarina Paraná Noeste São Paulo Não tem Do lado de lá Na Bolívia Tem gás Por que que em Mato Grosso Não tem Na Amazônia Peruana Tiram 100 mil Barris dia Por que que na Amazônia Brasileira Não tem Então será possível Que Deus fez A fronteira geográfica Do Brasil Com os países latino-americanos Igualzinho a fronteira Geológica Ou seja Do lado de lá Tem Do lado de lá Não tem Eu vou dizer Por que que do lado de lá Do lado de cá Não tem Porque enquanto Os Estados Unidos Perfura 60 mil Poços por ano Os Estados Unidos É ao mesmo tempo O maior produtor Do mundo O maior consumidor E o maior importador Enquanto eles perfuram 60 mil Poços por ano O Brasil até pouco Perfurava 300 Poços por ano Então é evidente Que estatisticamente Eles encontram Muito mais Eu acho o seguinte Que a Petrobras Pode continuar o seu papel Deve continuar o seu papel É uma grande empresa Agora Por que que outras Empresas nacionais E estrangeiras Não podem ajudar O Brasil A ser autossuficiente E é nisso Onde o presidente Fernando Henrique Cardoso Merece todo o nosso apoio Nosso aplauso Que ele mudou completamente A sua posição Estatizante De anos atrás Mas o senhor não está querendo dizer Com isso que o presidente Apoiaria a criação Da Paulo Petro Que seria mais uma estatal Nesse mundo de estatais Eu quero dizer para você Que com a flexibilização Vão surgir Inúmeras empresas Ou estatais Ou para estatais Ou de economia mista Com participação estatal Minoritária Ou majoritária Vão surgir Se Deus quiser É porque o seguinte O problema O problema De tornar o Brasil Autossuficiente Em petróleo Acho que é um problema Estratégico Que todos nós Temos que dar Nossa contribuição Não é monopólio Da Petrobras Ele ser O senhor concorda Com o PT nessa questão Então Porque Petróleo é questão estratégica Mas é lógico que é estratégica Estratégica Mas ela só será nossa Se tiver encontrada aqui dentro Se ela não for encontrada aqui dentro Continua sendo dos árabes E paga com o dinheiro Que nós não temos Prefeito O Marcelo Parado Nós interrompemos ele Pedia a delicadeza De a gente voltar Prefeito O senhor estava falando Da cidade limpa E do transporte coletivo Agora A administração do senhor Consagrou em São Paulo A proliferação indiscriminada Do ônibus clandestino Que polui Adoidado Que transporta passageiros Sem a menor segurança E no entanto Há uma verdadeira complacência Da administração do senhor Na fiscalização desses ônibus Que além de sujar a cidade Sujar o ar Da cidade de São Paulo Talvez de uma forma Muito mais nociva Que os cigarros No restaurante Transportam contingentes De paulistanos Numa situação de insegurança Absoluta Bom Eu acho que você se enganou Com a sua palavra Não existe complacência não Como não prefeito? Não Ao contrário A aprovação Certo Não é complacência de aprovação Porque na gestão passada Eles eram perseguidos E todo indivíduo Que tem um emprego honesto Que você tira o seu emprego Ele vai se tornar um bandido Pode lhe assaltar amanhã Então quando você tem um trabalhador Que ganha a sua vida honestamente Você tem que verificar Como você pode compatibilizar O trabalho dele Com a legalidade Então o que nós fizemos? Eles eram clandestinos Hoje a palavra clandestina Não tem mais conosco São ônibus alternativos O que eles fazem? Certo Basicamente Ah sim Esse é o nome Basicamente o que eles fazem? Eles fazem o transporte Bairro a bairro Que as linhas regulares Não fazem Por quê? Vá no corredor 9 de julho E vê se o senhor acha De vez em quando Eles aparecem lá sim Todos os dias eles Sim Eles aparecem lá Mas eu quero dizer para você Muito claro Onde eu ver um trabalhador Eu não vou em hipótese nenhuma Perseguir um trabalhador Eles foram regularizados Hoje nós sabemos quem são Quem são os proprietários dos ônibus Quem são os motoristas Eles têm um custo muito mais barato Que o custo das empresas Eles não têm cobrador Eles fazem na sua maioria O transporte bairro a bairro Que as empresas não querem fazer E eu acho ao contrário Não tem complacência não Tem aprovação Os ônibus alternativos Estão sendo úteis A população tem mais Vou lhe dar uma informação Eles que usavam ônibus velhos Cando aos pedaços Eles estão ganhando dinheiro Cada um deles está se tornando Um pequeno empresário E o Morelli Que é o presidente do sindicato Ele esteve comigo recentemente Na prefeitura E me disse o seguinte Eu espero que ele não esteja mentindo Que eles vão comprar mil ônibus novos Os alternativos Então Empresários Que se formaram empresários A custa do seu próprio trabalho Bom prefeito Eu da minha parte Não entro no ônibus clandestino Nem que me paguem Morreria de medo E tenho pena do paulistano Que tem que andar No transporte coletivo Acho que ele circula Numa condição de insegurança E para a coletividade A poluição que gera na cidade É uma coisa muito Eu te informo Que não tem segurança Porque todos os ônibus alternativos Que eram clandestinos antes E que hoje estão alternativos Eles são fiscalizados Regularmente Nas oficinas Eu estou um pouco aflito aqui Porque o tempo está passando E a gente Eu não tenho problema de limite Eu fiz 33 da manhã O Matinas tem Ele nos expulsa daqui Nós não estamos falando de política Eu acho que a gente pode estar aqui Participando de um Digamos um primeiro ato De uma campanha eleitoral E eu acho que é visível Isso é óbvio E a gente não tem falado Nisso Nesse assunto Então eu acho Por exemplo Eu li hoje a manchete da Folha E eu li que o senador Antônio Carlos Magalhães Veio aí com uma ideia Um pouco estranha Extravagante De que deve haver reeleição Para o Fernando Henrique E que Mais que Essa questão Só deve ser colocada Depois que os atuais prefeitos Tiverem deixado O seu cargo O que o senhor acha Dessa ideia Do seu amigo Antônio Carlos Magalhães Bom, em primeiro lugar Ele não diz que o presidente Fernando Henrique Deve ser reeleito Ele diz que o presidente Fernando Henrique Deve ter o direito De se candidatar de novo Se a população gostar dele Vai reelegê-lo Se não gostar dele Não vai reelegê-lo Ou seja Quer dizer, o senhor poderia ser Eventualmente um adversário Do Fernando Henrique Em uma campanha Bom Eu tenho mais de 18 anos de idade Sou eleitor inscrito Se ele é escrever Nada me impede Mas o senhor gosta A premissa dele Socorro Concordo Perdão A premissa da reeleição Sim Para o Fernando Henrique Não A premissa da reeleição Na sequência Sim Sim Pronto Sim Sim Pode vir em primeiro lugar Por que? Eu explico por que Todos os países do mundo Do primeiro mundo Tem ou no sistema presidencialista Ou no sistema parlamentarista Eles tem o preceito da reeleição Por que? É muito mais lógico É muito mais lícito É muito mais honesto É muito mais válido Você julgar o executivo Depois que ele cumpriu o seu mandato Do que antes Quando ele era somente uma esperança Então posso lhe garantir o seguinte Muito governante brasileiro E tome isso muito a sério Se soubesse Que poderia passar pelo crivo De um segundo julgamento De uma segunda eleição Ele seria mais correto Mais honesto Mais austero E tomaria um pouco mais de cuidado Então o instituto da reeleição existe Nos Estados Unidos Que é um país presidencialista Na França com sete anos Entendeu? Quer dizer O Mitterrand teve 14 E não tivesse doente Podia ter 21 É quase um reinado Mas quem decide Se ele vai ser reeleito ou não Não é ele É o povo Por isso a palavra reeleição Está um pouco errada Devia ser assim Nova apresentação Então Eu defendo isto sim Agora Não vou mancher Uma palha Para que esse instituto Me proteja eventualmente Não Eu acho que Deve ser aprovado A reeleição Para todos os cargos Do executivo Acho Que eu não devo Mexer uma palha Para o meu caso Perfeito No artigo a estudo O governador de Mato Grosso Dante de Oliveira Defendeu a ideia Da reeleição Eu vi ele esse outro dia Na televisão Defendendo com muita demência Deve ser feito com plebiscito Não Ele acha que Ele acha que um plebiscito Deve definir Se a reeleição Ele acha Mas o plebiscito É uma das sócias Pode ser por plebiscito Ou o próprio congresso Eu acho que o congresso Foi eleito Para votar sim ou não Então pode ser pelo congresso Pelo plebiscito É um pouco de zelo a mais Ou por plebiscito Ou pelo congresso Eu acho o seguinte Que o Brasil Tem muito a ganhar Se os homens públicos Do executivo Souberem Que vão ter que No fim do seu mandato Prestar contas ao povo Porque é o povo Que vai reeleger Ou vai mandar o camarada Para a sua casa Na sanção social Pior Que é a derrota Nessa área política aí Prefeito O senhor trocou Quer dizer Mudou recentemente A sigla aí Do partido do senhor De PPR Para PPB Com incorporação Alguns parlamentares do PP E o presidente Do partido do senhor O senador Espírito de Omin Diz que na verdade Foi trocado Seis por meia dúzia Quer dizer Só se serviu Para trocar sigla O senhor Acontece o seguinte Que eu sou Contra E vocês estão vendo Eu não tenho Nenhuma dificuldade Em aprovar Os bons projetos Na Câmara Municipal Nunca li sei Ninguém Ao contrário Até perdi Alguns vereadores Então Nós também No plano federal Nós fizemos a primeira fusão Com o PDC Que era o Partido Democrata Cristão Fundando o PPR E agora fizemos Uma fusão Com o PP Porque eu acho que é Muito mais lícito Mais lógico Mais correto Você diminuiu O número de partidos E veja Três partidos Que tínhamos Hoje são um só No mínimo A população Ganha Cada semestre Dois entes de paciência Que é aquela uma hora A que o partido Tem direito De horário gratuito Eu acho que o Brasil Cabe cinco partidos O resto são legendas De aluguel Qual é o leque Cinco é o seguinte É o nosso PPB Partido Progressista Brasileiro Que tem 83 deputados O PMDB Que tem O PPB está na ponta direita Ali ou Não, não Eu coloquei o meu primeiro Lógico Eu acho que o meu é o melhor Se fosse da Não Ó Será que eu vou achar Algum outro O meu é o melhor mesmo Tem Roberto Campos Tem Delphi Neto Tem Francisco Dornelis Tem Superdeu Amin Tem Java Passarim O nosso produto é bom O nosso produto é bom Pela qualidade Inclusive Então o nosso PPB O PMDB Que tem 101, 102 deputados O PFL Que tem 89, 90 deputados O PSDB Que está também Com 80 e poucos deputados E o PT ideológico Acho que esses cinco partidos Tem condição de existir Agora partido Que tem um deputado E o PDT Agora foi feito O PDT Se funde ao PPB não O PDT tem 20 e pouco Quer dizer Eu acho que Ou ele cresce Ou ele fica um partido carioca Agora prefeito Jogando a questão um pouco mais pra frente O senhor uma vez disse que Agora espera um pouquinho Eu quero frisar isso aqui São 19 partidos Que tem representação no Congresso Alguns com um deputado Quer dizer O partido com um deputado Dá o direito O que tem uma hora em cadeia nacional Do que tem uma hora em cadeia nacional Duas vezes por ano Isso é um abuso Para o telespectador E é um abuso Para todo contribuinte Porque este dinheiro Nesta hora Você sabe A empresa de televisão Pode deduzir do imposto de renda Então todos nós Estamos pagando Para aquele indivíduo Que fez um partido Com um deputado E tem direito a duas horas Em cadeia nacional Isto é um abuso Que tem que No meu entender Ser revogado Jogando a questão um pouco mais pra frente Uma vez o senhor disse Agora a gente tem que ter coragem Você entendeu Tem que ter coragem pra dizer essas coisas Que todo mundo Fica fazendo média com todo mundo Partido de um deputado É legenda de aluguel É uma legenda mercenária Que não poderia existir Não poderia existir Nem no Brasil Como não existe Em nenhum lugar do mundo Veja Nos Estados Unidos É democrata ou republicano Na Inglaterra Conservador ou trabalhista Na França É golista ou socialista Na Alemanha é social Democrata ou conservador No Japão é liberal Democrata ou socialista É só no Brasil Que nós temos 19 partidos Que é essa salada russa É pensando Pois não É pensando Ele me concedeu a palavra Ah pois não Deu uma parte Desculpe que deu uma parte Democraticamente É pensando Nessa conjuntura nacional Que o senhor tem aparecido Muito na TV Manchete Olha Eu apareço Aqui na televisão cultura Que vi até a gratidão De vocês colocarem Quando o senhor é notícia Eu apareci 10 horas e 30 minutos A 10 horas e 29 ou 28 Não é isso? Quando o senhor é notícia Vocês me colocaram Na Faria Lima Inaugurando a Faria Lima Quando o senhor é notícia E eu tenho aparecido Na Globo Na Manchete No SBT Na Bandeirantes Na CNT Eu apareço em todas as televisões E olha Quando vocês me puserem Mais de uma vez Também eu não Não faço questão De não aparecer não Mas senhor Na TV Manchete O senhor tem aparecido Um pouquinho mais Por que? Não todo mundo reclama Eu sei do que Reclama do jornal de domingo Mas um dia Até um juiz Estava conversando comigo Puxa Eles te elogiaram Aí eu perguntei Quer dizer que então A televisão só existe Para meter o pau? Quer dizer Quando a televisão Mete o pau É uma televisão decente Quando a televisão É imparcial E mostra o fato Ah, porra Prefeito, falando agora Olha, nós estamos Numa empresa Um pouco denuncista Que às vezes pode levar Para uma desinformação Você sabe Eu adoto muito um lema Está de rabo preso Com o leitor Voltando um pouquinho Falando um pouquinho Sobre sucessão O senhor uma vez Me disse que Não sei se a palavra certa Seria um sonho Que era disputar Uma eleição Segundo turno Para presidente Com o Lula O senhor não pensa isso O senhor ainda imagina Travar uma disputa Com o Lula No segundo turno Eu não sou candidato A não ser A ser um bom Prefeito de São Paulo E acho que o Lula Ele tem méritos Uma pessoa simples Que veio lá Do interior de Pernambuco Veio para São Paulo Fundou o sindicato Fundou um partido Eu não estou de acordo Com as ideias dele E se o PT Cometer um erro Uma parte do PT Porque um pedaço do PT Já acordou O mesmo Lula Disse Olha, nas próximas eleições Temos que fazer coligação Eles já acordaram Que o muro de Berlim Caiu Que o comunismo Da Rússia Não é o melhor Para o mundo Que a solução Da Tchetschênia Matando Um terço Dos seus habitantes Não é uma solução Democrática Que aquilo Que o comunismo Deixou na Iugoslávia Não é o melhor Que nós queremos Para os nossos filhos Então Também eles estão Enxergando Que esquerda e direita Na Europa Se você disser Que você Quer ir para a esquerda Ou para a direita Você está Em uma avenida Esquerda e direita É sinal de trânsito Você vai na Avenida Champs-Élysées Pode virar para a esquerda Para a Avenida Montaigne Pode virar a direita Entendeu? Então esquerda e direita É sinal de trânsito Porque só Na vida lá na Europa A pessoa é bem sucedida Se tiver eficácia Eficiência E trabalhar muito Mas o senhor que gostaria De disputar uma eleição Com o Lula? Eu acho que se ele continuar Com essas ideias antiquadas Com essas ideias arcaicas Ele não é páreo Para nenhum outro candidato Contra ele Perderá sempre O Lula só será válido Para a vida pública brasileira E para ele Se ele se modernizar Precisa ir para a escola Estudar É o adversário ideal Não é isso? É isso? Para ele perder a eleição Sim Para o senhor, por exemplo Não, não Eu não digo para mim Eu não sou candidato ainda Não sou candidato ainda Ainda sou candidato a ser um bom prefeito Amanhã vai haver a votação Na comissão de Constituição e Justiça Qual foi a movimentação Que o senhor fez Se é que o senhor fez alguma Para Em torno dessa votação Do parecer Da estabilidade Em torno da reforma administrativa O senhor enquadrou o PPB? Não, eu não enquadro Não é meu feitio Nunca foi meu feitio Cada deputado sabe Em Brasília Que até eles obedecem muito A minha liderança Porque eu nunca mandei Eles votaram a favor Nem contra Cada deputado foi eleito E sabe O que que ele deseja Tanto inclusive Que o parecer contra Foi de um deputado Meu amigo Do meu partido Prisco Viena Que foi ministro do Sarney Foi Voto meu No colégio eleitoral Meu amigo Mas ele tem toda a liberdade De ter seu ponto de vista Estamos num país Onde democraticamente Você tem que respeitar O que eu disse Aos meus amigos E ao líder Odelmo Leão Que tem duas fases Do processo E que me parece Que até a própria imprensa Não comunicou bem A população Quais são as duas fases A primeira fase Que se vota amanhã É a admissibilidade Ou não da emenda Isso quer dizer o seguinte Se a emenda É constitucional Ou não No entanto Já estão entrando No mérito Não Devemos fazer o seguinte Só poder demitir Depois de cinco anos Não é isto Que vai se decidir amanhã Amanhã é só A admissibilidade ou não Vai se decidir Se pode demitir Com dois anos Com cinco anos Ou com dez Vai ser na comissão De mérito Que é um outro problema Completamente diferente Então eu ainda hoje Falei com o deputado Odelmo Leão E disse o seguinte Olha Eu não quero influir ninguém Cada um vota como quiser Mas eu acho Que vocês estão Invertendo a discussão A discussão de mérito É daqui uma semana Daqui duas ou três Na comissão de mérito Amanhã O que se discute É a admissibilidade Ou não Da constituição Poder ser modificada E eu acho Que ninguém tem direito Adquirido com a modificação Da constituição Mas com esse gesto Só enquadrou Tanto é Tanto é Que Sarney teve Seis anos Não o senhor Teve seis anos De mandato Ele foi eleito Há seis anos E a constituinte Lhe deu cinco E A constituinte Deu Cinco anos Para o Collor E durante Itamar Franco Mudou para quatro Então ninguém tem direito Adquirido Face à constituição Fernando Henrique Não vai poder dizer Não A constituição Anterior era de cinco Estão me devendo um Não Se a constituição Mudou Ninguém tem direito Adquirido Faça a constituição É o meu ponto de vista Prefeito Eu vou pedir desculpa A nossa bancada De entrevistadores Eu deixei o debate Que estava muito bom Correr Mas eu tenho que fazer Aqui algumas perguntas Dos nossos telespectadores Que foram muitas Mas olha Matina Se vocês puderem Prorrogar o prazo Nós não podemos Prorrogar Mas eu encaminharei Todos ao senhor E a sua assessoria Pode responder diretamente A cada um dos Dos nossos Telespectadores Eu estou agindo Um debate muito esclarecedor Se o senhor puder responder Por favor Rapidamente Para a gente poder ler Mais de uma pergunta Sobre educação Tem várias perguntas A Maria Helena Pérez A Fátima Ribeiro A professora de educação infantil Que não tem o nome aqui Mas o José Augusto Doutor Curuvi Pergunta para o senhor E sobre os 113% De reajustes que seria Que nasceu os 113% De um presidente do sindicato Eventuais injustiça Carnaval de Dionísio Eu sou padrinho de casamento Que estará inclusive Com as cadeiras Inclusive Em duas passarelas Que nós estamos agora Projetando Estamos colocando Escada rolando Bem O Roda Viva está acabando Eu queria dizer aos senhores Que eu recebi aqui Alguns fax Que questionaram as perguntas Que questionaram Os entrevistadores O Paulo Santos De Brasília Do Distrito Federal O Fabrício Junqueira De São José dos Campos A Marília Martins Do Jardim Paulistano Todos eles dizendo Que a bancada de entrevistadores Exagerou na questão do fumo E o José Cláudio Bruno De Brasília Diz que esses jornalistas Que estão tentando Ridicular de usar o Maluf Estão agindo como imbecis Nunca vi tanta estupidez Ao mesmo tempo Vocês estão ridículos Com essa apologia do cigarro Essa técnica estúpida Da polêmica Estou horrorizado Com o programa Que colocou um bando De fumantes mal educados Para discutir A proibição de cigarro Em restaurantes É como amarrar Cachorro coninguista Nessa questão O Maluf está certo Eu só queria esclarecer O José Cláudio Bruno Que eu posso ser imbecil Mas não sou fumante Mas defendo o direito Total De quem quiser fumar Inclusive em restaurantes E o Marcos Cataldi Se eu puder responder Rapidamente aqui da aclimação Acha que o senhor mudou O visual E que se isso é necessário Para ser presidente do Brasil Olha O senhor fez plástica Não Implantou cabelo Não, não Ah bom Implantei já faz Em nove anos Foi em 86 Plantei aqui alguns fios O que eu fiz realmente Que todo mundo sabe Por recomendação médica Eu troquei os óculos Até recomendo a você Madeira Para o lente de contato E fui obrigado Que eu tinha aqui Um papo aqui Para fazer uma pequena cirurgia Mas minha mulher gostou Então tá bom Perfeito Eu agradeço muito A presença do senhor Agradeço aos nossos entrevistadores Agradeço a atenção E a participação Dos telespectadores E lembro que o Roda Viva Volta na próxima segunda-feira Às dez e meia da noite Até lá Uma boa noite para todos Tchau